O que tem no quem não faz? Toma de hoje! Tati quebra barraco, revela o que está escrito em tatuagem íntima de Anitta. Hoje tem porco e galo pela Libertadores, acho que passa quem não tem mundial. Conheça a história da casa mal assombrada com boneca na parede. Fluminense perde a chance de entrar no G6 ao empatar com Cuiabá. A sorte do Corinthians! Começa agora a venda do Rock in Rio! Pra onde vai o craque Dani Alves? Elon Musk promete banheiro melhor e pizza quente na próxima viagem ao espaço. Ministro da Saúde faz campanha de exame de próstata em Nova York e mostra como usar o dedo. Quem não faz? Toma! 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 Ai, ai, o golpe tá aí! O golpe tá aí! Vamos lá, hoje a gente tem dois prêmios. Um, é, na enquete premiada que tá valendo um kit do Planta e Raiz com camiseta, boné, caneca e um pai de meias. Então é só acessar... Que voz bonita que você tá, e você tá no meu microfone? É lógico, né? Ei, sabe! Você também! Basta acessar o nosso stories, responder a enquete que já tá concorrendo. E continua valendo no nosso feed a mesa pra quatro pessoas, também pro show do Planta e Raiz, na áudio que acontece dia 9 do 10. Fica a dica aí pro Cidade, pro Júnior, comprar mais um desse microfone do país, né? É verdade. Agora, em relação a esse microfone, Tatola, só queria te falar que quem usa mais passa a ser o dono do microfone. Então, daqui a pouco é você que vai usar o microfone, não tá isso, né? Usa o capião! Ela tá usando o seu microfone e a sua blusa. Ih, tá vendo? Usa o capião! Tatola jogada, hein? Ah, GetNet, tem um recado pra você que quer empreender ou já está empreendendo e quer gastar menos com a maquininha. A Super Get Renova é semi-nova e sustentável. Além de ter o menor custo-benefício da categoria, agora com super desconto de 12 vezes de 12,90 por apenas 12 vezes de 9,90. Olha que beleza! E a taxa da GetNet continua campeã a partir de 1,89. A Super Get Renova já ajudou outros empreendedores e agora pode ajudar você também. Acesse getnet.com.br e aproveite. Vai porque a GetNet sempre tem uma solução pra você. Muito bom, muito bom. Ô, Denis Mota. Sim, senhor. Vamos começar falando da Fazenda, coisa que a gente nunca fala. Não, mas é que agora que tá ficando bom. A Fazenda agora que tá acelerando. Tem o Nego do Borel com o MC Gui. O que que esses caras têm? O Nego do Borel tá tumultuando toda a história lá. Lá, inclusive, a equipe dele era contra a ida dele pra Fazenda e ele falou que queria ir lá pra limpar a barra dele. Porque ele é processado por agressão, por violência, por um monte de coisa assim que a ex-namorada dele processou. Inclusive, a polícia queria entregar uma intimação pra ele lá, enfim. Só que não tá ajudando muito. Porque ele já ofendeu uma menina chamando ela de orelhuda. Sim. Depois tentou assediar a mesma menina. E ela é orelhuda, não? É, um pouquinho. Depois tentou assediar ela na festa. Aí acharam um preservativo embaixo da cama dele. Que ele escondeu, né? Que ele escondeu, que era pra tentar à noite fazer alguma coisa que ninguém sabe o que é. Aí bateu boca com o MC Gui. Porque ele lá atrás, ele lá aqui fora, né? Eles tinham brigado por causa de uma música, que um ia participar do outro. Enfim, ele tá todos com os cangalhados. E até o dente ele perdeu. O famoso, é mesmo, é famoso e o malandrão. O trouxa é malandrão. E isso, isso porque quando ele soube que ele ia pro reality, ele contratou um personal, não sei o que. Um coach, né? De reality, é. De reality, que ajudou pra nada, né? Mas não adianta você contratar se você não vir. Não ajudou nada. Coach de reality, mano. O coach de reality, no mínimo, ele tem que participar de uns 10 reality. Pois é. Porque ele vai lá só no coach, só, só na conversa. É igual o técnico que não jogou bola, é isso? É mais ou menos. É mais ou menos isso. Ah, fica difícil, né? Fica difícil. Falando nisso, tem jogo hoje, né? Tem jogo. Hoje começa a semifinal da Libertadores, tá lá. Daqui a pouco, 9 e meia, Palmeiras e Atlético Mineiro. Direto do Allianz Parque. E a outra semifinal é amanhã. Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Você é um idiota, né, bisaginha? Você é muito trouxa, mano. O que é trouxa, né? Aí, ó. Lembrando que o jogo... O jogo do Palmeiras, é isso. Vai passar onde? Ah, vai passar no SBT. Vai passar no SBT. Que horas é? 9 e meia. 9 e meia. Mas se não tiver jogo no SBT, o que que podia ter lá, hein? O quê? O quê? O quê? Ou as duas coisas. A gente narrando o jogo. Ah, já quer derrubar o Benjamin, o Théo José aí. É, o Théo José. Um abraço pro Théo José lá. Deixa os caras lá, que os caras tão mandando... Tamo no classificado, tamo no classificado. Aquele jornalzinho em página amarela. O Théo Amarela lá, olhando na banca, em pé. Lembrando que o jogo aqui vai ser sem torcida. O jogo hoje é sem torcida. E lá em Minas, na semana que vem, vai ter torcida. E lembrando... Vai ser a maior lombança. Acorda, hein, Dória. Você tá ferrando o meu time, hein, Dória. Aí vai ser ignorância aqui, hein, mano. Enquanto você tá ferrando o Corinthians, tudo certo. Você começou a ferrar o Palmeiras, eu vou meter a boca em você. Dória, seu calça... Seu calça Ricardo Almeida. Vai te catar, ô. Só lembrando mais de uma coisa da Libertadores, vale gol fora, né? Vale gol fora. Aquele gol... O desempate, quem fizer gol fora de casa, é o critério pra desempatar. No saldo de gol. No saldo de gol, né? Não sabia dessa, não. É isso aí. Hoje é o primeiro? É o primeiro. Na Copa do Brasil parou e o ano que vem na Europa também não vai ter mais. Ah, certo. E o Pabllo Vittar, ou a Pabllo Vittar, que ficou brava com a Xuxa? Tá bravo com a Xuxa, porque tem um maior reality show de transexual. Como chama, ô, Thaís? É o RuPaul's Drag Race. Eu não sabia falar assim, não, por isso que eu pedi pra ela. Você pode repetir o nome? Posso. RuPaul's, que é o nome da apresentadora, Drag Race. Só pra uma informação, eu falei ontem dos prêmios do M, e esse programa aí ganhou o prêmio de... Lá eles não chamam de reality, eles chamam de programas de competição. Ah, certo. Esse aí foi o que ganhou. Esse programa de competição é de transexual, e aí o que acontece? Chamaram a Xuxa... Não é de transexual, é de drag queen. Ah, de drag queen. Bom, é de drag queen. Deixa só um minutinho deles. Thaís, conta pra gente a notícia. Conta pra você. É muito nome difícil. Graças a Deus. Vamos lá. Então, a Xuxa tá cotada pra apresentar esse reality, porém, o pessoal que trabalha como drag não tá gostando porque ela não representaria a classe drag queen, né? Ela é uma mulher que não trabalha com isso, ela não trabalha como drag. Entendi. Então, a Pabllo falou que não teria problema ela apresentar, deu a opinião dela falando que não tem problema, mas ela não se sentiria tão representada sendo a Xuxa. Ela acha melhor ser uma drag ou alguém que trabalhe como drag. Mas isso não é só um apresentador, tem que representar também? Sim. Os caras já não vão participar? Os caras já não vão participar? Não, Tatora, você acabou de falar do técnico que não joga bola. É a mesma coisa. Não adianta por uma pessoa lá que só pra LTP. Que não entende, né? Não entende desse universo. É isso aí. Mas a Xuxa sempre foi a rainha dos baixinhos. Exatamente. Dos baixinhos. E dos gays. Os gays adoram ela. Não, não. Mas eu entendo que... É. Eu entendo o que vocês estão falando. Até concordo em partes. Mas o Tiago... O Tiago, o menino que saiu da Globo lá... Gosta. Gosta do Big Brother. O Tiago... O Tiago... Então, mas ele gosta do Big Brother. Mas ele participou? Não. Ele é o Big Brother. É diferente, Tatuola. É. Não. É diferente. É a mesma coisa que você botar pra apresentar o Masterchef. Um cara que não sabe cozinhar, meu. Aí não dá, né? Sim, sim. A Ana Paula Padrão não sabe. Não, mas ela era... Apresentadora. Era apresentadora lá. Ela comandava só o negócio. Então, ela era apresentadora. Os outros três eram ajudados. É uma discussão. É uma discussão que vale. Mas é isso aí. Mas tudo bem. Não gostaram da Xuxa e querem... Aí a Pabllo Vitória sugeriu a Marcia Pantera. Que trabalhou com a gente já no Encrenca. Lembra? A Marcia Pantera que beijou o Antio na boca. A gente tava fingindo e desentendido. Ganhei o selinho dela. O selinho? O selinho? Foi o que a gente mostrou, foi o selinho, né? É mesmo? Ainda, ainda diz. Aquela língua lá, eu conheço. Você conhece também, Tatuola? Já andei ali. Conheço. Já amancei aquela Pantera. Tatuola. Fala aí, meu filho. Atenção que o novo Timasso vai entrar em campo. Agora você pode assistir todos os conteúdos de ESPN como programas e jogos ao vivo das maiores e melhores ligas e torneios do mundo. Quando e onde quiser no Star Plus. O Star Plus é o novo serviço de streaming da Disney onde você encontra o que você mais gosta. Filmes de grande sucesso, séries, comédias animadas, conteúdos originais, além dos esportes ao vivo na ESPN, NFL, NBA, tênis e, claro, do futebol internacional para que você não perca nenhum jogo dos melhores do mundo. O que você vai ver primeiro? Star Plus é um novo jeito de ver esportes. Saiba mais em starplus.com e assine já. Verifique a classificação indicativa. Star Plus requer uma assinatura feita por maior de 18 anos. Conteúdo sujeito à disponibilidade. Star Plus. Balneário. Balneário. O Ricardinho não sabe fazer Star Plus. Não sabe, é. Star Plus. Balneário Cambulho. Quem nunca, quem nunca. Não tá com nada deles. Ah, rapaz, a polícia tá investigando pra achar o casal que tava fazendo um gostosinho na praia. Pra quê? Pra quê? Deixa o pessoal... Isso é inveja. Já acabou, já foi. Tinha um casal. Um casal fazendo um gostosinho na praia, lá no cantinho, na areia. E aí muita gente viu. E aí começaram a filmar, aquelas coisas assim. E eles não interromperam o coito, porque senão sai com as fubecas doendo. Dói mesmo. E se você sai com as fubecas doendo, é pior depois. Sai doendo, você fica mal humorado. Não, deixa o cara ligar. Aí eles terminaram. E fizeram o que tinha que fazer. E foram embora, não incomodaram ninguém. Não mexeram com ninguém. Sossegados. Sossegados. Tava lá, fizeram encontro no innercircular, no, no, no... Naquele negócio, tinha um... E pronto, foram embora. Aí estão agora procurando quem é o casal. Procurando. Procurar já é demais. Se pegar na hora, dá um esculacho, fala assim, não faz aqui de novo. Mas acabou. Isso é uma vera. Isso é muito feio. Você fala, isso é feio. É coisa de vega, que cuida de gato, isso aí. Eu tenho um amigo que o apelido dele era Marcão Roque Roque. O apelido tem o nome dele, né? É o Roque Roque, porque ele ia transar com as viras na areia e ficava Roque Roque Roque. Quem é o cantor? Fala, tem uma mensagem aqui que é pra você, meu. Mas a Thaís vai dar o número do zap. 9-833-89-89. A mensagem é do Robson Garrido, biólogo de Recife, nosso amigo. Não é, não precisa de vinheta. Tem notícia pra ele. Ele falou o seguinte, Ricardinho, uma dúvida dele. O Tatuola pode esclarecer essa dúvida. O Palmeiras pode ser campeão da Libertadores duas vezes em 2021, porque a final do ano passado foi esse ano. Foi. Isso não daria o título direto de campeão mundial? Não dá ideia, Roque. Não dá ideia. Duas Libertadoras do ano é mundial. Não dá ideia. Não dá ideia que a gente pegue. Deixa eu dar uma notícia pro Robson Garrido. Ó, ele já deve tá sabendo, né? O Thiago Neves não é mais jogador. Sorte a dele, hein? Ele tem 36 anos, era um dos salários mais caros do esporte. Ah, graças a Deus. Mas não tem nem chuveiro lá, negão? Então, aí os caras resolveram conversar entre um e outro e falaram, não, tá bom, ele saiu, tá à disposição. Se o Palmeiras quiser o Thiago Neves, pode pegar. Tô fora. Mas o Thiago Neves, toda vez que sai de algum lugar, arruma confusão. Exatamente isso, mano. Foi no Cruzeiro, foi no Grêmio, no Esporte. É, agora tem uma questão um pouco diferente das outras. O Esporte tá devendo salário a seis meses pra todo mundo. Ele é um dos líderes que ficava cobrando. Tudo bem, é. Mas tá no contrato, ele paga. Seis meses, mano. Seis meses a CBF tem que intervir e falar, chega nesse clube. Seis meses não dá. Não dá. A CBF, mas não tem nem presidente da CBF quem vai falar alguma coisa. É. É uma bagunça. E o Lewandowski? Chuteira de ouro. É o artilheiro da Europa. Entre os campeonatos nacionais, né, ele foi o artilheiro com 41 gols. Aí ele hoje recebeu a chuteira de ouro. Isso quer dizer que ele vai ganhar a bola de ouro? Pode ser. Eu acho que esse ano, como diria o Ricardinho, o Lewandowski. O que que tem? Ele vai o quê? Ele vai Lewandowski todos os prêmios. E o Fábio Júnior? Duas. Eu quero o Fábio Júnior. Quem ganhou uma grana? E eu quero... Por que que você comprou essa lupa e mandou pra Mama Brusqueta? Por que você comprou essa lupa aí? A lupa é o seguinte. Mama Brusqueta deu uma entrevista dizendo que faz mais de 40 anos que ela não acha a manjubinha dela. Nossa. Ela falou assim, eu não uso, e aí nunca foi grande, eu não uso, e eu engordei tanto que virou um botão ao contrário, por exemplo, uma casinha, sabe aquelas casinhas de botão? Ela falou assim, eu sei que sai xixi por ali porque quando eu tô apertado, eu vou no banheiro, sento e sai o líquido. Mas eu não vejo meu bigulhinho faz tempo. Meu Deus. Ela falou assim, aí eu tive que ir no médico porque tem que dar uma ligeração. Pra ele achar. Pra ver se tava lá. Pra ver se tava aí. Tá aí mesmo, tá aí, dá uma olhada. O meu irmão, tem um negócio aí, mas como você não usa pra nada, deixa ele quietinho aí. Imagina, a pessoa não conseguiu. Paca com a manjubinha. Cabeça de tartaruga, né? Fala. E o... Fala do Fábio Júnior. Pera aí. Deixa ele falar do Fábio Júnior. Fala, fala do Fábio Júnior. Você quer falar o que, Ricardo? Você quer fazer merchan, mano? Deixa ele falar do Fábio Júnior, mano. Fábio Júnior, Ricardo. Fábio Júnior. É que o assunto é quase que o mesmo. O Fábio Júnior processou uma empresa de apoio à ereção sexual. São as empresas que ajudam a fazer a coisa funcionar. Porque... A gasolina tá acabando! Usaram a imagem dele. Sem pedir autorização e sem contratar ele. Aí ele pediu 300 mil reais. Conseguiu 100 mil reais de indenização da empresa. Porque usaram a foto dele. E aí eu te pergunto. Qual foi a alegação dele pro juiz no dia do julgamento? Pra que ele ganhasse o prêmio. Ele falou assim. Essa história prejudicou a minha imagem. Eu sou um garanhão. Eu já casei muitas vezes. Eu sou o Jorge Tadeu. Como é que a minha imagem... Eu sou o reprodutor. Eu sou o reprodutor. Eu sou o pai da Cléo, do Fiuk. Casei 200 mil reais. É inveja mesmo. Tá toalá. Fala, Ricardinho. Pode preparar a sua torcida porque a diversão voltou. Chegou o álbum de figurinhas do Brasileirão 2021 Panini. É hora de matar a saudade dos craques do Campeonato Brasileiro. Curtir o torneio muito além das quatro linhas. E viver toda a emoção do campeonato que a gente tanto ama. São todos os times da série A e B. Tem dezenas de figurinhas especiais para você colecionar e trocar com seus amigos. Além disso, você encontra informações sobre seus jogadores favoritos, detalhes sobre os clubes e muito mais. Bora vestir a camisa do seu clube de coração, correr até a banca mais próxima e colecionar como nunca o seu álbum oficial do Brasileirão 2021 Panini. Disponível também no site lojapanini.com.br Álbum oficial Brasileirão 2021. A diversão voltou. É da Panini. Boa, é da Panini. E o Pantanal, hein, Negão? E o Denis Boto? Parece que essa novela aí... Buraquinho do Negão. Tô fora. Lembrar você. Um sonho a mais não faz mal. Só pra lembrar, a gente só tem esse emprego agora. Segura. Você se guarda nesse emprego que o outro a gente já perdeu. Alguém tem que avisar que só temos esse. Só tem esse agora. Então para de cantar essa brincadeira. Por enquanto só tem esse, daqui a pouco nem esse. É, então comecei assim. Hoje é dia de troca, troca. Oh, no centro. Tema de hoje. Frases que você pode falar no sexo ou no último dia de empresa, ou no último dia da firma. Indo embora. Você pode falar... Exemplo. Poxa, durou menos do que eu esperava. Ela cotou. Eu entrei pela frente e vou sair pelo fundo? Olha. Eu só durei o prazo de experiência. Já mandaram uma aqui, ó. O meu é rápido. A minha é assim, ó. Tchau. Liga amanhã, meu irmão. Liga amanhã. Já chamei o Uber. O Edu Ramirez mandou uma aqui pelo WhatsApp. O sapato. Mandou o seguinte. Agora eu boto ela no pau. Essa é boa também. Muito boa, muito boa. Vamos falar. Tem gente que se alguém quiser mandar, qual é o número do zap? No 98333-8989. Mas você tá com a voz bonita, hein, mano? Esse microfone. Tá vendo aí? Eeeh. 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 E aí, tá tendo uma ciumeira dentro da Globo. Por quê? Tem uma novela que é do Lindo, que ele já tá quase pronta. A novela que estreia agora em novembro, no lugar do Comendador. Não sei se novembro, até outubro. No final de outubro, começo de novembro, assim, por aí. Que é no lugar do Comendador. Essa novela já tá quase pronta. Eles adiantaram as gravações. E a Globo tá, tipo, fazendo vista grossa pra essa novela. Não tá mandando pras assessorias de imprensa. Não tá trabalhando. Não tá fazendo agenda com os artistas. E só fica divulgando coisa do Pantanal, que ainda tá sendo gravada. E aí, os produtores, diretor, autor dessa novela que vai estrear antes. Um Lugar ao Sol, né? Um Lugar ao Sol. Tão chateados. Tão querendo Um Lugar ao Sol. Um Lugar ao Palco. Mas eu acho que o Lindo tem prioridade, né? Sim, lógico. O Kauan Remo tem prioridade. Quem é a Juma Marroa, perto de Kauan Remo? A Lannes. Não, a Lannes é a atriz. A Juma é a personagem. Entendi. Então, não dá, né? Cada uma, né, mano? E por que que o Denilson não tá indo mais no ano com a Renata Fan lá na banda? Tá com Covid. Eita. Ela divulgou hoje... O Denilson tá com Covid? Tá com Covid, é. Ela divulgou hoje que ele não tá participando esses dias, que ele tá com Covid, tá em casa se recuperando. Tá bem, tudo, mas tá com Covid. Eu tomei a minha segunda dose hoje. Você tomou? Ah, que bom. Aí, já pode ir pra conferência da ONU. Falta 15 dias ainda. Falei a conferência da ONU. Ave Maria. Hoje teve a conferência da ONU, hoje de manhã. Tá ok? Pode te abraço. O Bolsonaro foi lá falar e a hora que ele acabou de falar, os caras fizeram questão de higienizar todo o púlpito, trocar tudo na frente de todo mundo, só pra, tipo, fazer uma chacota dele, assim. É mesmo, fizeram isso. É isso, é isso. Tamo bem, né? É uma vergonha. Tá difícil, né, meu? Cada uma que eu vou te falar, né? O Messi tá machucado. O Messi tá machucado. Eu li isso aí, mas é verdade mesmo? É verdade. Na verdade, ele se machucou naquela entrada que a gente viu aqui contra a Venezuela, que ele tomou uma chegada do cara e ele não ficou bom. Essa Venezuela não foi que deu a cabeçada uma vez, ajoelhada no Neymar uma vez? Não. Na Copa, não. Foi Colômbia. Foi Colômbia, né? Foi Colômbia. E aí, aí o Pochettino aproveitou o gancho e falou que foi por isso que tirou o Neymar no jogo contra o Lyon. Falou que ele já tava mancando, sentindo, mas não convenceu ninguém, né? Porque ele saiu bem bravo. E aí ele não joga no meio da semana que tem rodada do Francesão e aí depois no final de semana ele joga. Catola, tem mais frase aqui, ó. Pode mandar. Mais frase do TBT, que é frase que você pode dizer no sexo ou no último dia da firma. Errou! Da firma, né? É isso aí. O Carlos Leite mandou assim, só tenho direito a isso? E os 40%? É isso aí. É isso aí. Vai ter direito a se errar. E o Papa deles? O Papa teve que jogar no praga no Papa. Ele falou que ele tá vivo. Ele disse, olha, pecado, mas lá dentro do Vaticano o bicho come. O bicho pega, né? O bicho pega. Lá ninguém é Papa não. Lá é canelada na orelha. Lembrando que o último Papa os caras derrubaram, né? Derrubaram o alemão lá, né? E o que acontece é o seguinte, o Papa ficou doente uns tempos atrás, agora há pouco tempo, fez uma cirurgia e aí ele se recuperou bem e falou assim, enquanto eu tava em recuperação na minha cirurgia, tinha muita gente querendo que eu pacotasse. Aí ele falou assim, ao contrário do que muita gente gostaria, eu tô muito bem de saúde e vou continuar até o fim. O Papa, o Papa, o Papa, o Papa, eu sou de dar indiretas. Tem até algum bispo lá querendo o lugar dele. Tem o galera aí. Tá toalá. Tá louco. Fala, Ricardinho. Você certamente já ouviu falar em morar inteligente. A Cetinha entendeu isso perfeitamente, criou o Smart Home Nova Clabin. Um apartamento super bacana de dois, três dormitórios a 400 metros do metrô Santos Imigrantes. E pra te ajudar a garantir sua unidade, a Cetinha preparou parcelas mensais fixas. Visite o Decorado, fica na rua Coronel Domingos Ferreira 323, o número do telefone é 3562-6226. Acesse cetim.com.br barra Smart Home NK. Chegou a sua hora de morar inteligente. É da Cetinha. Boa, muito bem. O Denis descobriu quanto cada um do Masked Single Brasil. Masked, desculpa, fala Masked Single. Nossa, você acertou, foi bem no primeiro. Cantou mascarado, vamos poupar essa frase. É, cantou mascarado brasileiro. Ganha isso, Masked Single Brasil. Quanto é que cada um tá ganhando no Brasil? Ganha 10,000 reais. Hein? É que eu falei inglês pra você entender, 10 mil reais. Por mês, durante seis meses. O programa dura três ou quatro só, mas eles ganham 10 por mês durante seis, 60. Mesmo o cara que já saiu, ele ganhou 60 mil. E o vencedor, e o vencedor ganha um prêmio, acho que 150, 250 mil, uma coisa assim. E aí, uma coisa que eu não entendi, porque eu não trabalho lá, né? É que assim, ganha 10 mil reais por mês. Tem certeza que você não trabalha lá? Você não sabe inglês. Não, ainda não chegou o contrato. Aí assim, ganha 10 mil reais mais os direitos todos da firma. Eu não sei se é o Vale Transporte, o Vale Refeição, o Plano de Saúde. Isso a compra mostra. Ganha os benefícios. Eu não sei o que quer dizer benefícios, né? É, mas deve ser isso, né? Mas aí ganha 10 contos. E quem ganhar, ganha acho que 250 ou 150? Eu acho que é 150. 150. Que bom, né? Tá bom. E a frase? Pra ficar mascarado lá que ninguém nem sabe quem é, fala. A Tati quebra-barraco. Ai, velho, amado. Tá boca, mano. Tá lá, faz aniversário hoje, 41 anos, ela tá usada, né? Não. Tá, ximara, 41 daquela casa. Aí o que aconteceu? Ela tá na fazenda. E ela, numa conversa da madrugada, estavam conversando, que elas começaram a falar da Anitta. E aí o menino lá, o MC, perguntou assim, você sabe o que tá escrito no brilho, no olho de Tandera da Anitta? Ela falou, eu sei o que tá escrito lá. Porque todo mundo viu o vídeo da tatuagem, mas ninguém sabe o que tá escrito. Aí a Tati quebra-barraco, ela é minha amiga, ela já me mostrou. E aí perguntou, o que que é? Ela falou, eu vou falar a frase, hein? Cuspa antes de usar. Misericórdia. E enfim, todo assim. Mentira, mano. Diz que tá assim, na bordinha, assim. Ah, você duvida que ela tem escrito tudo isso aí. Isso, é isso que eu ia perguntar. A frase é cumprida. Aí, vai te catar, ó. Não, pô, cuspe antes de usar três palavrinhas. Dá pra fazer a volta toda. Três palavrinhas. Cuspe antes de usar três palavrinhas. É, tem uns negócios no meio aí. E eu não vou nem falar o que ela falou. Do que mais que ela falou. Deixa pra lá. Parecia o umbigo dela, falou. César Menotti. César Menotti postou no Twitter. Tô com tanta saudade de três pontinhos. Daí os fãs perguntaram. De quem? De quem? Daí ele respondeu. Estou impedido de trabalhar com nomes. Dizem que ele tá de olho na Maraísa. É? Dizem. Hein? Não foi essa que tava no motel? Dessa mesmo. Tava no motel, é. Mas é, pode divulgar a música. É, tá gravando videoclip. É, dançaram uma música chamada Motel Afrodite. Aí foram no Motel Afrodite gravar o clipe. Olé do Brasil. Esse Afrodite eu já vi onde é. Onde que é? Não sei, não. Olé do Brasil. Fala a verdade. Não fica com vergonha, não. Se fosse o disco voador, o Clássico Ciaro. Conhece a deslocalização, eu tô falando. Teria que passar na frente. Não é da Marjão Tietê? Da Zona Norte. Olé do Brasil. Sério que o Palmeiras é o único time que jogará a semifinal da Libertadores sem torcida? É. É. É o único. Flamengo com torcida. Obrigado, Dória. Atlético com torcida e Barcelona com torcida. Dona Lúcia, amiga do Parreira. O Tik Tok transformou qualquer atividade em algo que se dança. Antes as pessoas cozinhavam. E hoje cozinham dançando. Antes falavam de economia. Hoje falam de economia dançando. É o Tik Tok aí. Onde brinca a gente era? Gretchen. Gretchen escreveu o seguinte. Amo pão com mortadela. Mas ele, Esdras, tá de dieta. Só pode castanha. É o marido. Entendi. Olha. Ibis. Ah, antes o esporte. O esporte de Recife postou. Após conversas em alto nível, o representante do atleta Tiago Neves e a direção do esporte chegaram ao entendimento comum para o encerramento antecipado da relação contratual que unia as partes. Ah, graças a Deus. Aí o Ibis respondeu. Alto nível? Tu, 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 pá. Marina Rubargoza. Quando coloca isso é porque já tem lambança. Marina Rubargoza. Não consigo entender quem não toma vacina. É difícil entender. Eu também não. Sérgio Malandro. O Vasco ganhou? Ha! Pegadinha do Malandro. Ah, do jogo errado lá na dofa. Aí pegou, né? Tata Werneck. Vi agora que tem matérias sobre o quarto da Clara. Clara é a filha dela. Eu tô numa casa que eu aluguei do Marcelo Antoni. O quarto é dos filhos dele. Tem até porta-retratos dos filhos aqui. Inclusive damos bom dia e boa noite sempre. A Clara passa todos os dias pelos porta-retratos e diz, papai não. Porque ela apontava falando papai e a gente tinha que explicar que não era o pai. Era o Marcelo Antoni, né? Maísa. A Glória Pires é a mãe da Maísa, do Fiuk não. Por que ela escreveu isso? Por quê? Porque ela vai fazer um filme chamado Desapega que ela vai ser a filha da Glória Pires. Ah! É a novidade minha. Isso é monstro. A novidade de trabalho novo da Maísa. Boa. Oscar Filho. Oscar Filho humorista. Falou o seguinte. Saudade dos pagodes dos anos 90. E eu nem gostava. Pra você ver, hein? A gente já conhece, né? Patrick Maia. Quando eu acelero meu Opala, dá quase pra ouvir o Leonardo DiCaprio chorando. Porque faz uma poluição. É fumaça que só... Nando Viana, do programa A Culpa é do Cabral. Amigo meu comprou uma prótese, mas era de segunda mão. Não, é só pra... Às vezes não serve, né? A gente tá precisando de outro tipo, sabe? É, tem que ver quem encaixa. Senhor Óbvio. Imagina se chovesse achocolatado. Eu ia me molhar todinho. Bonito por bosta. Qual a parte do corpo dos pedreiros que ajudam eles no trabalho? A pata. Não, é a coluna cervical. É ridículo. Mas faz sentido. Pra terminar, irmãs do Lady. Ah, graças a Deus. Deus criou o gin, pois sabia que nem todo mundo teria sorte no amor. Muito bom. Ai, meu Deus do céu. Essa foi boa. Notícia agora. Fala o que você quer falar. Não, que assim, agora, às 7 horas da noite, agora são 7 e 33, começou a venda dos ingressos pro Rock in Rio. Então quem quiser, né, comprar os ingressos pro Rock in Rio, vai ser em setembro do ano que vem, tem muita coisa já divulgada, e aí começaram as vendas agora, dos ingressos às 7 da noite, pelo site, então tem que ter um esquema do dia, que é só um dia, tem o esquema de todos os dias, entra lá no site do Rock in Rio, e a 89 é a rádio... Vai ser em setembro do ano que vem. Setembro do ano que vem. E a 89 é a rádio oficial que vai estar lá, transmitindo todos os shows, fazendo as coisas todas. E o bom desse ingresso que tá vendendo é que ele é um card, então você compra e depois você escolhe o dia. Você não precisa escolher o dia agora que você vai. É porque você não sabe as atrações. Exato. Vai que você pega um dia que tem, sei lá... Ah, você compra um vale com ingresso. Isso, exatamente. Depois você seleciona o dia que você quer. Pessoal, você compra, tem lá a Paula Fernandes e... Aí não é Rock in Rio, aí é Vila Mix. Desculpa. Qualquer tipo de artista, Dino. Tá toado? Fala, Ricardinho. Fiat Cronos, na mitologia deus do tempo. Por falar em tempo, falta pouco pra você garantir o seu Fiat Cronos 1.3 Flex 2022. De R$ 75,990 por R$ 71,51. Consulte as condições. Garanta o seu e leve pra casa um Fiat Cronos com direção elétrica, porta-malas de 525 litros e muito mais. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Se for comprar o carro zero, compre o Fiat. E a R$ hashtag, negão. Tá, tá. Matar o Ricardinho no Instagram não dá, né? Vocês ficaram sabendo que mataram o Gabriel. Mataram o Gabriel. Mas você falou a primeira piada e depois a notícia. Só pra encaixar uma coisa na outra. O Gabriel, o volante do Corinthians, foi expulso depois que acabou o jogo. O Gabriel é aquele que faz a sobrancelha lá? É ele mesmo, é ele mesmo. Ele e o Ralf, quem fazia a sobrancelha, ele mataram o cara no Instagram, tá, Tola? O Vadiro, né? Invadiu o Instagram dele. O hacker, um hacker invadiu e colocou memória, hein? É, é uma coisa de mau gosto, porque pode ter um familiar do cara. É, não. E assim, e ver o negócio daquele, parece que o cara morreu, né? Sim. É uma piada sem graça, né? Sacanagem. Sem graça. Inclusive é do Negão também, que errou tudo. Errou tudo. Eu tenho uma dica pra ele, ele foi lá e fez essa tudo. Vocês são muito exigentes, né? Não. Que vexamos. Você deu uma mensagem aqui pro Ricardinho. Não dá nem pra pegar o cartão. Meu amigo Ricardo Ragazzo, o escritor, mandou avisar pro Ricardinho que hoje o Stephen King faz 74 anos. Parabéns pro Stephen King. Vocês são fãs aí desse Ricardo. É isso aí, um dos maiores escritores do mundo. Eu não sei o que ele escreve, mas foi pra te avisar que é aniversário dele hoje. Você nunca lheu nem o nome dele? Pra quê? Vambora. Ah, tem lá também. A Rádio Rosa. São 7 horas e 39 minutos. Alô galera de 12 a 14 anos, a vacina contra a Covid-19 chegou pra vocês. É isso aí, gente. A vacinação na cidade de São Paulo avançou e 100% dos adultos já tomaram a primeira dose. Agora é a vez de você que tem 12, 13 e 14 anos. É só ficar atento ao calendário, ver direitinho o dia da sua idade e comparecer a um posto de vacinação acompanhado de um responsável. Exatamente. E pra acompanhar todas as informações é só baixar o aplicativo E, Tracinho Saúde SP. Com ele você fica por dentro da vacinação na cidade de São Paulo e também dá pra saber onde tem um posto perto da sua casa. E com o aplicativo você também garante o seu passaporte da vacina. Mas uma coisa importante que a gente sempre frisa aqui é que mesmo vacinado tem que continuar se cuidando. É, aqueles cuidados de sempre. Continuar usando máscara sempre, lavar sempre as mãos ou usar álcool em gel e evitar aglomerações. É um toque da Prefeitura de São Paulo. Ô, Denis Mota. Sim, senhor. A Fátima Bernalhos mandou um recado pro Harry Potter. Mandou, rapaz. Ó, mandou uma voadora no peito do Harry Potter. Ele catou uma vassourinha e saiu avoando. Ela numa situação de uma conversa ali. No programa. No programa. Falou assim, estavam falando de inseminação. De filhos, não sei o que. Aquele papo. Ela falou assim, ah, eu ainda tenho óvulos congelados da minha fertilização. Viu, Harry? Viu, Harry? Fertilização. Então eu posso ainda fazer um neném. Pepino! Ó, ó, Harry Potter. Harry Potter. Ah, voou. Pegou a vassoura e... Se ele prestou atenção, ele catou a vassoura e se mandou. Se mandou. O Harry Potter vazou na capoeira. Ô, Negão, só o Palmeiras joga hoje? Hoje, só o Palmeiras. A semana inteira, essa semana vai ter jogo da Libertadores e da Sul-Americana. Mas hoje, só o Palmeiras e o... Contra o Atlético. O São Paulo não joga um jogo atrasado? Quarta-feira. Quarta-feira o São Paulo vai jogar o jogo da rodada 19. São Paulo e América, 8h30 da noite. Aonde? Aqui? Aqui no Morumbi. Aqui no... O América jogou contra o Corinthians e já ficou direto. Tem que... Ah. O Elon Musk. Cada uma. O que que tem? Então, música da NASA. Elon Musk. Elon Musk. Fala dele. Toma da SpaceX. Aquela empresa que mandou os quatro civis lá pro espaço semana passada. Fez uma reunião com os quatro que foram lá e voltaram. Pra ver como é que tinha sido. Pra ver como é que tinha sido a experiência. E aí eles... Satisfação do cliente. Exatamente. Constataram que não dá pra fazer cocô dentro da nave. Isso. Aí ele falou assim... O jogo foi uma bota. Aí ele fez uma reunião e foi muito a coisa que eles mais reclamaram. Não foi nada do aperto. Não foi nada de voltar rápido pra terra. Essas coisas. Mas é que pra fazer o cocôzinho, o número dois, as pessoas ficavam com o joelho encostado na lataria, meio de lado, e que saia tudo borrado. E que... Sabia não? Depende de onde que tava, ficava torto. Quantos dias de viagem? Três. Três dias. Ah, tem que fazer um cocôzinho. Aí você fica enfesado. Nem a Maísa que tem problema de prisão de ventre. Então... Mas tem gente que sai de casa, não dá um cagote, esses podiam viajar, é? É, depende. Mas normalmente em três dias. Você faz pelo menos duas vezes assim, né? É, tem que fazer. Aí o que acontece? Ele falou que vai melhorar o banheiro e vai colocar um micro-ondas dentro da nave. Porque os caras comiam... Não vai te levar? Hã? Não entendi. Não vai levar você? Não, eu tô tentando, né? Uma vaga, tá difícil. A comida toda que foi consumida pelos quatro era fria. Aí ele falou que agora vai instalar um forninho lá dentro. Ajuda, né? Porque comer pizza fria não dá. É melhor, é melhor. Olha lá, mais uma frase aqui. Pode falar. Frase do... Troca-troca. Troca-troca. Que é... Frase que você pode falar no sexo ou no último dia da firma. O cara não botou o nome, mas falou o seguinte. Mas eu posso voltar pra uma visitinha? Ah! Tá aí. Pedindo com jeitinho, né? Vai ter que passar pela recepção agora. É, vai. Não vai ter jeito. Vai ter que ser anunciado. Vai ser, é. Não vai ter jeito. E a mãe do Medina falou que quem mandou encerrar o negócio foi o Medina. Foi ela mesmo. A dona Simone falou que quem pediu pra encerrar com o Instituto Medina, que é lá em Maresias, foi ele mesmo. Falou que ela só era presidente e ele pediu pra ela entregar o cargo e parar com tudo. Ah, ele que quis fechar, então. Isso, não queria nem ela e nem o padraço lá. Então, olha só a frase que você disse. Não é que ele queria fechar. Ele não queria a mãe nem o padraço como presidente. Ah, claro. Não que ele queria fechar. Aí ela falou, já que ele não queria nem eu nem o meu marido como presidente, o terreno era meu, fechei. Ele que venha cuidar. Tô achando que a informação do Denis tá certa. É óbvio. Então, mas aqui... Ele não queria a mãe nem o padraço. Entretenimento verdade. É que na matéria ela chama isso, né? Ela que fala, ah, ele que pediu pra fechar. Não, ele pediu pra ela sair. Eu só tô falando o que ela falou. Entendi. Abre a... Cara, o que será que aconteceu com essa família aí, velho? Muito doido, né? É, muito doido. Essa menina aí, mano. Muito doido. Era tudo tão apegado. Era mesmo. O bicho pegou mesmo, esse ponto. Achou aí. E o Zico? O Zico. O Zico tava dando uma entrevista. Tava reprisando agora há pouco na SPN. Que aí perguntaram se ele era mais Jesus ou Renato, né? Que tá todo mundo comparando o Renato com o Jesus lá no comando do Flamengo. Ele falou, o Renato tá ótimo, o time tá leve, tá jogando bem, tá goleando, mas... Ainda não ganhou nada. Depois que começar a ganhar... É, deixa eu terminar a temporada, ele compara. Aí depois a gente compara. Até o Rogério ganhou e o Renato não. Foi até... Até não ganhou porque não teve nenhum final ainda, né? Não interessa, mas não ganhou. Não, teve o ponto corrido e foi ter o final. Verdade. O que que o Rogério ganhou? O Campeonato Brasileiro e o Carioca. Em cima do e o Palmeiras lá, que é o pelote do Palmeiras. Ah, é mesmo. Teve... Era ele? Era ele? Era ele. Ganhou três títulos lá. É mesmo, ele ganhou mesmo. Eu vou mudar de assunto e esquece. E o Daniel Alves? Tem um monte de gente. Foi embora? Não, foi. Foi embora ele foi. Agora não tem que ir onde não vai chegar. Tem até dia 24 pra contratar o Daniel Alves. 24 depois de amanhã, é isso aí? Isso aí. Até sexta, até sexta. E o único time que já fez uma proposta mesmo foi o Fluminense. Os outros estão interessados aqui hoje. Ele merecia ficar sem time, né? Ele vai... Daqui a pouco ele vai pagar pra alguém, porque ele quer ir pra Copa o ano que vem. Já tem, ó. Na fila tem Atlético Paranaense, Flamengo e o Inter entrou também na... Entrou agora? Na história. Querendo também. Ele vai jogar. Vai querendo ou fazendo proposta? É isso aí, Tatuola. É isso aí. Ele vai ganhar 400 do São Paulo, vai ganhar mais 400 lá. É isso aí. É isso aí. É 800 pau pra jogar o que ele joga. É, até a Copa. O São Paulo vai pagar bem o salário dele. Até a Copa, ele não vai querer se machucar. O problema vai ser esse. Ele não vai pôr o pé em todas divididas, né? Sim. Ih, já tá explicando o cara. Eu tô explicando. É óbvio que ele quer ir pra Copa. Antes era o lindo, era o astro. Quem chegou no grumbi pra receber ele agora? Tá desprezando? Era o dono do time. Eu não tô desprezando ninguém, meu. Eu só tô falando que tá com você. Ô, Denis Mota. E aquela mulher na Croácia. Acharam uma mulher na Croácia perdida, sem memória, falando inglês que nem uma louca. Aparecia você com esse seu inglês aí. Então, rapaz. Mas ela fala um pouco melhor que eu. Só que não. Ela perdeu a memória. No que ela perdeu a memória, ela começou a falar inglês. Só que ninguém sabe. Aí começaram a divulgar a foto dela, as características dela. Porque foi um cara num barco que viu ela abandonada lá no meio da ilha, lá no negócio que ela tava. E perguntou pra ela, o que você tá fazendo aqui, tia? Ela, não sei, não sei. Quem é você? Não sei. Não sei da onde. Só que ela é da Croácia, só que ela tava falando em inglês. Mas, coisa que acontece, tem muitos casos disso, a pessoa perde a memória, bate, a cabeça sai falando outra língua. Aconteceu com o Herbert Guiana mesmo, quando ele teve um acidente. Ele voltou falando inglês e espanhol. Ah, é? Bom, aí aconteceu isso aí. Aí ninguém sabe da tia. Eu ia falar a notícia da casa mal-assombrada do Pro Ângelo. Ah, não. Nem vem com essas coisas, eu tenho medo. Ah, não. Nem vem com esse Stephen King. É o Stephen King, aniversário dele hoje. E aí tem essa história real, na Inglaterra. em Liverpool, mais precisamente. Não é do Rob Willis, não, né? Não, do Rob Willis é mal-assombrado também, mas não é dele, é outro. Essa é pior. Eita, porra! Que isso, não fala mal. Eita, porra, porra, eu falei. O casal comprou a casa, uma casa antiga, construída no começo dos anos de 1900, assim, 1930, negócio assim. E foi reformar a casa. No que eles estão reformando a casa, ele, o marido lá, da casa lá que comprou, ele achou um fio saindo da parede. Eles estavam reformando a cozinha. E aí eles pegam e começam a buscar de onde estava vindo aquele fio. Deveria vindo uma tomada, mas não tinha uma tomada, estava embutido na parede. Aí pediu para o pedreiro quebravam para saber que aquela fiação devia estar muito antiga. Quebrou. Na hora que quebra a parede, tem uma boneca, tipo uma Anabelle. Eu odeio essas bonecas. Uma vez a Fernanda ganhou uma da minha mãe. Eu falei, você não vai chegar com isso em casa. Ela falou, vou pôr embaixo da cama, boxe. Eu falei, nem embaixo da cama ainda. Não conta para a minha mãe, mas some com essa... É só em filme que a boneca mata as pessoas. Você que acha, Ricardinho, você que acha. Não, olha o bilhete que tinha na boneca. Aí estava lá essa boneca, aí o pedreiro pegou, vou, tem essa boneca aqui. Tudo escangareca, aqueles cabelos bagaçados assim. Aí tinha um bilhete na boneca, escrito assim. Prezado, novo dono da casa. Obrigado por me libertar. Meu nome é Emily. Meus donos originais moravam nessa casa em 1961. E eu não gostava deles. Tô fora. Tive que fazer uma coisa. Que foi repugnante. Esfaqueei a minha antiga dona. Eu queimo essa boneca, mano. Aí o que acontece? Aí tem mais um pedaço de bilhete. Então espero que você tenha facas. Espero que você durma bem. Tinha um bilhete na boneca. Aí o dono, o cara que comprou a casa, ligou pro corretor. Falei, tô devolvendo a casa agora. Lógico. Aí o corretor, não. Essa casa foi reformada há uns 10 anos atrás. Alguma pegadinha, alguma coisa. Falei, dane-se. A boneca falou que vai me esfaquear à noite. Tô fora. Vai te abranger. Tá vendo? Não é só eu tenho medo, não. Tá de brincadeira. Tô lá. Tô fora. Pelo amor de Deus, mano. Cê tá de brincadeira. Fala aí, Ricardinho. Sabe aquele bônus de internet da Tim que a gente vem falando pra vocês? Agora vocês podem aproveitar ele até o dia 30 de setembro. Isso mesmo. Cês têm até o dia 30 de setembro pra curtir essa novidade incrível do Tim Black. Bônus de até 50 gigas de internet. Sim, até 50 gigas. Imagina o que você pode fazer com tanta internet. Dá pra assistir a vários vídeos, jogar online, muito mais. Não para por aí. São mais de 73 milhões de músicas no Deezer Premium. E redes sociais inclusas pra você curtir e compartilhar sem parar. Não espere mais. Traga o seu número para o Tim Black. Saiba mais em tim.com.br. Tá, tô lá. Eu tenho uma pergunta pro Ricardinho aqui. Pode fazer. Esse final de semana vai ter clássico. Vai ter Corinthians e Palmeiras, né? Porê, porco. Sábado. Sábado. Aí eu pergunto pro Ricardinho. Se o Silvinho, se o Corinthians perder, se o Vinho fica, porque a diretoria falou que tá prestigiada. Ih, falou, tá prestigiado. Preta atenção. Preta atenção. Ricardinho, responde a pergunta. Não o que você quer. Sem opinião. É só a pergunta. É clássico. Em casa. Em casa. Então eu vou responder. A gente não vai saber disso, porque esse resultado não vai acontecer. Ai, meu Deus. Ricardinho. Foi liso, foi liso. Coisa ruim. Ele não vai ser mandado embora. Mas a pergunta é se caso perca. Caso perca, eu acho que a torcida vai querer que ele seja, mas ele não vai ser mandado embora. Vai ser o próximo, né? Porque ele não vai falar que o Palmeiras derrubou. Ele não vai ser agora. O Marcini caiu. Ele não vai ser mandado embora agora. Ele vai esperar pelo menos mais um mês e meio. Esperar o Tite ser liberado, hein? E o Mano, mano? E o Mano? E o Mano? Agora o Mano já tá por aí, já. Eles estão esperando o Tite. É, pode ser. Mas o Tite não cai, não. Eu quero... Você tava falando de bilhete da boneca? E a mulher que foi... Deixou um bilhete no carro também? Foi na... Não é? Essa aí não quis matar ninguém. Não, quer matar. Quer matar o ladrão. Ah, o ladrão. Ela mora em Santos. Ali perto da Anacosta, aqueles lados ali. Sei, ali ó. Ela deixa o carro dela na rua. Porque não tem garagem. Aqueles prédios antigos de Santos não tem garagem. Não tem, não tem mesmo. Boa parte... Quando tem uma vaga só apertada, enfim. Ela deixa o carro na rua e sempre deixa ali. Quando ela acordou... Pegando aquela maresia legal, assim. Ah, mas todo carro de Santos é assim. Ali não tem jeito. Mesmo na garagem. E ali não é só carro. É tudo que você compra. Televisão, tudo. Televisão, tudo. É fritadeira. Então o que acontece? Aí ela chegou de manhã e o carro tava a porta aberta. Sabe aquele negócio com o capu e o joelho na porta e puxa assim? Estoura aquela brada. A coluna abriu o capu e roubou a bateria do carro. Pra vender. Nóia, né? Tem brincadeira, rapaz. Vender a bateria. Aí ela pegou, chegou de manhã e falou, putz, meu carro, não sei o quê. Ela pediu pros vizinhos que tem câmera a filmagem. E ela viu que era um cara na madrugada. Enfim, ela identificou o ladrão. E aí ela deixou o carro de novo na noite. Ela encheu de bilhetes. Falei, eu já vi quem foi. Você já tá pego. Se você passar aqui na porta, você vai morrer. E aí todo mundo começou a tirar foto do carro dela e publicar. E aí, não sei se pegaram o cara, mas ela disse que já sabia quem era o ladrão. E ela pôs esses bilhetes ali. E a Anitta que foi chamada... Então manda, manda. Rapidinho. Mais uma frase do Evandro de Guarulhos. Evandro. Frase do troca-troca. Que você pode falar no sexo ou no último dia da firma. A frase é a seguinte. Vai sair e deixar esse rombo? Não era o caso da moça lá da Espanha, né? Por quê? Porque... Vocês viram essa história, Tatuola? Tem uma atriz espanhola, que ela é bem conhecida, já participou de reality show na Espanha, tudo. O nome dela é Mari Cielo Parreires. Ela disse que saiu com um jogador muito famoso de futebol. Um jogador famoso mundialmente. Quem é o cantor? Que o cara tem um abdômen trincado, umas costas largas. Que ele faz assim... Tudo. E ela saiu com esse cara. Ela falou assim, não, olha, que eu consegui sair com ele. Ela falou, se consagrei. Só que disse que, olha, quem chegou? E o bicho tirou a cueca. Ela falou assim... Eu ficava procurando. Cadê o guaxilim na Mata Zona? Não tem vontade de dar risada. Ela falou assim... Não virei as costas de vergonha. Ela tem uma dica pra gente saber quem era, né? Então, aí perguntaram se foi o Ronaldo Fenômeno. Trincado não é ele, né? Mas antes, faz tempo. Mas pergunta assim, né? Mas nunca foi trincado, né? Você pergunta o improvável pra chegar no provável. Foi o Ronaldo Fenômeno. Ela falou, não, não foi o Ronaldo Fenômeno. Foi um jogador português. Aí, pronto. E aí, agora tá todo mundo querendo descobrir quem é o jogador português trincado, que tem uma manjubinha parecida com uma brusqueta. Quem será? Quem será? Olha, quem será? Tem quem é o jogador português? É, então. Trincado ainda. Tem até uma seleção, né? É. É. Eu não gosto de fofoca, né? Mas ele tem 36 anos e continua correndo bastante, viu? Corre. No último jogo, no último jogo, Tatola, ele chegou a 32,5 km por hora. Corre mais que o carro do Ricardinho. Tatola. Esse não. Já que ele corre tudo isso, ele pode correr que ainda dá tempo de aproveitar o festival de perfil. Olha! Limpeza tacadão. O carro corre, mas o Ricardinho voa. Voando. Que é um sucesso e vai até dia 30 de setembro. Tem produtos das marcas Vanish, Lysol, Personal, Johnson & Johnson, Scali, Cotton. Tudo pra você abastecer seu negócio ou comprar pra sua casa. E você pode pagar todas as suas compras com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales de alimentação. Corre pro Festival de Perfumaria e Limpeza do Atacadão. Atacadão, o lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br. Barra lojas. Atacadão! O lugar de comprar barato! Boa! Você tá vendo que eu tenho uma época, o gol eles acertam, né? Você viu, né? Tá passando imagens agora no Globo News. Imagens. Na Ponte Rio, Niterói. Vixe, o vento. Mano, vou te falar aí, os caras ficaram agarrados lá pra não voar, hein? É, teve vento de 70 km por hora. Porra, eu dei foi sódio que a minha motoca batida até aqui, velho. A ponte foi interditada, né? Foi proibido passar carro. Foi interditada, né? Foi o dos ventos. O vento foi forte. E a Anitta, tô chamando ela de racista nos Estados Unidos? Não, ela cometeu um erro que muita gente comete nos Estados Unidos. Assim, quando a pessoa começa a falar inglês, aí ela quer desenrolar, né? Quer pá! Vai se achando, vai se empolgando, vai se empolgando. What the fuck, man? What the fuck, man? What the hell? Aí ela começou a dar uma entrevista lá no lugar, que ela tá agora toda, e falaram que ela contratou fotógrafo ainda, pra ficar seguindo ela, pra falar que ela é famosa lá da Califórnia. É mentira. É mentira também. Ah, se tem dinheiro... Diz que ela chegou na festa do Lil Nas, lá do Lil Nas X, que é aquele cara que lançou disso agora, cheio de fotógrafo, pra ninguém que sabia quem ela era, e ela... Bom, a conversa não era essa. Tem certeza? A conversa era o seguinte, ela disse... O que que ela tava falando mesmo? Nigger. Ah, nigger, é. Nossa. Ela foi dar entrevista, e ela falou assim... É, mas, o que lá? Os nigger. Se falando dos negão americanos. Só que isso é uma gíria racista que os senhores feudais americanos lá, branco, na época da escravidão lá, não sei o que lá, chamavam os negão de nigger. Era pejorativo Mas os negão, eles se tratam Às vezes de nigger e nigger Mas é entre eles e eles sabem a conotação que tem Quando alguém de fora fala E aí pega mal Aquela Camila Cabelo já falou assim Principalmente gente que vem de fora pros Estados Unidos Eu como desenrolo bem o inglês Já sei que não posso falar nigger Eu pensei que você ia falar eu posso Porque eu não me enrolo bem Eu falo nigger, os caras me matam Eu me enrolo bem É isso que eu quero dizer Eu não preciso de ninguém E o jogador do Green Bay Packers Pô essa história é pra mim Amigão, tá na hora de você começar a trazer os resultados da NFL né Você vai esperar acabar pra começar isso? Hoje é terça, ontem teve jogo Quinta-feira Já estamos no último programa Você pegou minha senha do Star Plus Pra que se não é pra ver os resultados É pra ver, eu preciso anotar pra assistir também E o campeonato inglês também vou trazer Prometo O inglês é seu Vai se catar Eu tava com o resultado aqui ontem Não deu tempo Porque aquele cara falava demais ontem o Raul Ele ficou assustado hein Ficou Quando a gente falou que era o último programa Imagina Ele foi a primeira pessoa a saber ao vivo Mas fala da história do moleque do pingente Então o jogador do Green Bay Ele tem um pingente de vidro assim Com um pouquinho da cinza do pai Quer dizer, tinha no caso E ele foi jogar ontem contra o Detroit Lions Nossa E no meio do jogo Ao invés dele tirar Ele usava por baixo Ele usava no jogo Pra dar sorte assim Tipo o amuletinho Ele por baixo da camisa Tudo assim Só que aí Naquele agarra-agarra Aqueles pula-pula Quebrou a corrente Ele nem percebeu Ele só foi perceber no vestiário E depois ele tentou voltar no campo Pra ver se achar Mas nem achar Deve ter até pisado É um negocinho de vidro Uma cápsula Bem com a cinza do pai Aí ele ficou triste E ele falou Agora já era Mas ele falou na coletiva Se alguém achar E eles ganharam Ele até dedicou a vitória ao pai E o pai vai ficar No lugar que tem a ver com ele Pelo menos tá tudo certo E ele tava usando Porque o pai dele morreu recentemente De covid De 57 anos tinha o pai dele Foi o primeiro jogo dele Sem o pai E ele fez 4 touchdowns Esse cara Ele é bom Ele é bom Ele é bom Corre bem O Green Bay Jogou muito ontem Vamos Vamos Acabar com essa bagaça Momento Maguila Boa noite a todo mundo Vamos lá O sortudo que vai levar O kit exclusivo Do Planta e Raiz É o Luiz Felipe Russo Boa E quem vai curtir O show do Planta Na áudio Dia 9 de outubro É a Vitória Liciade Olha que beleza 4 pessoas A mesa pra 4 pessoas Que prêmio Boa Muito bom Ricardinho Eu vou dar uma dica Hoje Tatola Dica de uma série A gente fala muito Dos esportes da Star Plus Mas tem muita série boa E tem uma série Que é exclusiva dele Se chama Y The Last Man Pra quem gosta de ficção científica É sensacional É um mundo Que aconteceu alguma coisa Que eu não sei ainda Porque eu não chego Não chego de tudo ainda Todos os homens morrem Os homens Homens Homem ou homem Ser humano Assim Não Homens Do sexo masculino Todos os homens E animais Do sexo masculino Morrem Só sobra as mulheres Tem ninguém pra reproduzir Sobra um cara só Sobra um cara só Mas não é uma série de sexo Não Tudo bem Alguém tem que reproduzir Então Mas ainda não chegou nessa parte A série é sensacional Chama Y The Last Man É na Star Plus Show Star Plus Que mais? Passou Hoje é dia da árvore Eu queria mandar um abraço Pra todas as árvores Que vem sofrendo nesse país Ai meu Deus E você já foi árvore Na sua festa Eu já fui árvore Já fiz teatro escolar E eu fui uma árvore grande Eu parecia um bambu Parabéns pelo seu dia Já foi pedra também Obrigado É verdade Tchau Acabou? Acabou 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 Fim de jogo Quem não faz Toma